O servidor que está ouvindo, o amigo ou parente do servidor, onde é que ele se inscreve? Ele tem que ir para a prefeitura ou ter o site? Ele pode procurar o site de Ananideua, pode digitar lá no Google ou no buscador semad.ananideua.pa.gov.br barra semad galeria do servidor ou somente digitar no Google galeria do servidor que ele já vai encontrar lá o link direto para fazer a inscrição dele e para concorrer a essa premiação lá de 5 mil reais para cada categoria no dia 27. Pô, que beleza. Então, servidor, você está ouvindo aí, corra logo, vai lá no site, vai no Google, o servidor Ananideua ou o site Ananideua, que é a parte de Ananideua, você entra lá, procura a parte da semestre, esquece. Agora, secretário, o senhor tem mais alguma coisa que eu ia entrar em outro tema com o senhor para falar da galeria, que eu vou entrar em outro tema aí. Eu só queria aproveitar essa oportunidade para convidar o servidor que tenha esse potencial artístico dentro dele, que está ali adormecido, que quer botar para fora, essa é a oportunidade, dizer que ainda dá tempo, busque lá o galeria do servidor no site da prefeitura e faça a sua inscrição. Beleza. Ô, secretário, eu estava conversando com a sua assessora de comunicação, com a Manuela Matosco, uma grande profissional, e Manuela me falou, na verdade ela tinha me mandado, depois eu passo o pessoal para o público no jornal, que é a questão da escola de governança da prefeitura de Ananideua, que está lançada lá na sua secretaria, que faz vários cursos para o servidor, cursos de alta especialização. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como se dá esse trânsito, os cursos que é oferecido, como é que o servidor aproveita esses grandes cursos que ela falou que você realiza na escola de governança. Perfeito. Eu queria aproveitar essa oportunidade para mandar um grande abraço para a Manuela, mandar um grande abraço também para a Jôce Quinto, a Jôce que é diretora-geral da escola de governo, que está trabalhando aqui conosco, fazendo um trabalho fantástico, e a Manuela que se dedica muito para divulgar todo esse trabalho que a gente tem feito aqui. Muito obrigado a essas duas grandes profissionais. Um grande abraço. E, Rui, respondendo a sua pergunta, a escola de governo, que é vinculada aqui à Secretaria de Administração, tem todos os meses diversos cursos voltados para capacitação de servidores. A escola de governo trabalha em dois grandes pilares. Foi um dos pedidos que eu fiz para a Jôce desde o início da gestão, que a gente trabalhasse com o pilar da capacitação do servidor, para torná-lo cada vez mais apto a atender bem a população de Anupigela. E com o pilar da valorização, porque a gente acredita que o servidor valorizado, ele rende mais, ele produz mais e atende melhor o cidadão. E a gente falou do Galeria Servidor que a gente consegue enxergar fortemente dentro do pilar da valorização. E agora você tocou no ponto que são os cursos de capacitação que a gente trabalha dentro do pilar da capacitação. Nós tivemos, tivemos esse mês, três cursos e mais de 60 servidores municipais capacitados. Tivemos o curso da nova lei de administração, nós tivemos um curso voltado especificamente para a saúde mental do servidor, que é fundamental, não só no setembro amarelo, mas o ano todo, a gente abordar essa temática, a gente capacitar o servidor para os desafios, não só do trabalho, mas da vida e estar preparado mentalmente para atender a população. É fundamental. E tivemos também um curso que nós temos o ano todo, todos os meses, que é um curso de Excel intermediário. Então, todos os meses, a escola de governo, divulga no site da Prefeitura a relação de cursos e o link para a inscrição online do servidor. Basta ser servidor de Ananideua e contar com a liberação da sua chefia imediata para participar do curso e se capacitar. Afinal de contas, a gente precisa sempre estar estudando, sempre estar vendo. Verdade, verdade. É importante isso, essa oportunidade que o servidor tem. Parece que é 0,800, né? O cara faz o curso e paga. Sim, o servidor não paga nada. É uma política pública voltada exatamente para ele, para se capacitar. a ideia. A gente incentiva, o prefeito, o doutor Daniel, assina pessoalmente, inclusive, de forma digital e certificados, que são entregues para esses servidores e tem sido um grande sucesso. A gente já tem, somente no ano passado, no ano de 2022, mais de 1.700 servidores foram capacitados pelas escolas de governo. É um número extraordinário, é um número que se equipara às escolas de governo a nível estadual, inclusive. Então, a gente está muito feliz com o resultado. Beleza, beleza. Aí, servidor, já o secretário falando, você procura o site da secretaria, né, secretário? Para ver os cursos que estão disponíveis e vai se formar. Quem não se informa, fica para trás. Quem não se orienta, fica para trás. Secretário, agora o tema que eu queria ver com o senhor, saber, leilão. O Jornal Digital, a Nandia da Baja, até publicou sobre o leilão de bens que a prefeitura realizou. Eu acho que foi, hoje, ainda estamos em setembro, né, dia 1º e diante, agora é em setembro, parece, não foi em setembro. Eu queria que o senhor explicasse como é que foi esse leilão, qual é o papel desse leilão, quais os bens que foram disponibilizados e... Fala aí, fica aí, o senhor que tem que falar que eu quero aprender. Olha lá, oi, vamos lá. Primeiro, dizer que publicamos agora o edital do 2º leilão de bens servíveis de Ananeteu, né, o 1º foi realizado no início do ano e o 1º leilão foi um sucesso total. E aqueles bens que a gente passa e vê nos governos estatuais, no governo federal, em algumas prefeituras sendo depreciadas, se tornando verdadeiros bichos, que até depreciam o patrimônio público, a gente enxerga isso todo dia. Pois é, a prefeitura de Ananeteu está pegando esses bens servíveis, que está aqui em tese ficavam jogados em algum lugar, a estar transformando esses bens em dinheiro que volta para ser investido na sociedade. No primeiro leilão, a gente tinha diversos motos, veículos que estavam declarados como sucatas, resto das lâmpadas, aquela carcaça de alumínio de lâmpadas que são trocadas por LED, de Ananeteu, quase todas as ruas, já nem LED, aqueles braços de lâmpada, lâmpadas antigas, cascos de geladeira, enfim, tudo isso foi leiloado. E o resultado disso, no primeiro leilão, foi a obtenção de 650 mil reais. É uma boa ponta, tá? Uma quantia distanciada. Um material que poderia perder, né, né, secretário? Exatamente. E lembrando que o país como um todo vive uma crise fiscal. A gente está num momento onde todo mundo precisa, todas as prefeituras, os governos estaduais precisam inovar e buscar novas fontes de receita que não afetem mais a população, porque não dá mais para cobrar mais impostos da população. A população já paga muito por isso. Então, medidas como essa ajudam a administração a encontrar formas de continuar prestando os serviços públicos essenciais para a população. E o resultado está aí, você vê na rua, né? Enquanto muitos municípios estão completamente paralisados com as obras paradas, com obras que nem começaram, a Nanideua está cheia de obra, está cheia de resultado, está avançando na sala. Entregando obra que são... É todo dia o prefeito assina ou assina a ordem ou entrega a obra, né? É uma dinâmica arretada aqui. Exatamente. O homem não para. É, o homem... O homem trabalha demais. Eu sempre uso o bordão aqui, secretário. Não é puxando o saco do prefeito, não, porque eu tenho moral, secretário, porque se o jornal digital não deu debate, né? Graças a Deus é um jornal lido no município e no estado. A gente sempre cobrou dos prefeitos. A gente sempre cobrou a melhoria do município. Nós cobramos e tal. Vendo, ah, vocês... Não, não, o jornalismo não é oposição. O jornalismo cobra. Agora, na administração do Daniel, o que é que a gente encontrou? A gente encontrou um cara que parece... Eu sempre falo aqui. O cara é apaixonado por esse município. Eu nunca vi um negócio desse. É apaixonado. Outro dia eu vi a visita, secretário, só para completar, mas que a entrevista é sua. Outro dia eu vi a visita do prefeito ao Parque Maguari, né? O Parque Lazeiro Maguari, que já está... O esqueleto está bonito, já subiu. Eu fui no lançamento da pedra, fomos lá cumprir. E ele fez dois vídeos assim, eu digo, rapaz, isso é paixão. Do jeito que ele faz, ele olha. Não é só aquelas coisas do político fazer. É o político... Também ele gosta, ele ama esse negócio, ama a cidade, né? Parece, o cara ama a cidade. É. Ele é apaixonado por isso, a gente percebe isso e tenta se inspirar nele, né? Ele é uma fonte de inspiração para todos nós secretários, para todos nós servidores, né? Parece que o dia dele tem 28 horas. Não sei como ele consegue, seis horas da manhã ele já está de pé, cobrando. Para acompanhar o homem. Vai dormir dez, onze horas da noite, ele está cobrando e está trabalhando. E é uma fonte de inspiração para todos nós. A população de Ananideu agradece. Beleza. Secretário, o senhor tem mais alguma coisa para falar? Que a gente está chegando no outro bloco. Eu queria aproveitar para falar... É só... Eu falei da primeira edição do concurso e do resultado que foi obtido. O concurso não, desculpa, do leilão. E queria dizer que a gente acabou de publicar, né? Como você colocou muito bem na sua fala, o segundo edital de leilão, né? Estamos com o edital aberto, né? Nos dias quatro e cinco agora desse mês, a Agos Bens vão estar disponíveis para visitação de quem quiser participar, né? Lembrando que o leilão é totalmente digital, mas a visitação aos Bens, obviamente, é presencial, né? E quem quiser se informar mais e participar desse segundo leilão, pode ir lá consultar no site da Norte Leilões, que é o leiloeiro contratado para fazer o leilão de Ananideu, a Darcy. Então, a gente está com uma boa expectativa para esse segundo leilão também, e é mais recurso que vai vir para ser investido na sociedade. Obrigado, secretário. Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, que a gente já está em... Estou aqui com o sambista Fábio Brasileirinho, que daqui a pouco a gente vai entrevistar ele, saber como é que está a programação para as festas de Ananideu. Aqui não para também, não. Fica à vontade. O microfone da Rádio Mega Cidade é para as suas considerações finais, secretário. Eu queria só aproveitar esse momento para te agradecer pela oportunidade de colocar um pouco do trabalho aqui da Secretaria de Administração, um pouco do trabalho de Ananideu. Agradecer ao prefeito por essa oportunidade de a gente estar desempenhando esse trabalho e agradecer de forma muito especial a toda a equipe da SEMAD, que tem feito, que se dedica muito e tem feito um trabalho fantástico. O trabalho feito, por exemplo, nesse trabalho dos leilões, pela equipe da nossa diretora Carla, pelo Anderson, pelo Felipe, com toda a equipe da diretoria administrativa da SEMAD tem sido sem precedentes na história da Jananideu. E eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a toda a equipe da SEMAD, essa equipe maravilhosa que se dedica para levar condições melhores de trabalho para os nossos servidores e para desempenhar todas as funções da Secretaria de Administração. Obrigado, obrigado, secretário. Eu falei até com a Manoela que depois eu vou convidar o senhor para a gente fazer a televisão, que a gente também tem uma TV aqui, viu, secretário? Eu faço a direção de Nova Lívia. É a TV Interação, Canal 17, Claro Net, é uma televisão daqui de Ananideu, que ela pega também boa parte de Belém, marcar essa pauta aí. Vou procurar a Manoela, que eu sei que ela desenrola quando se trata de comunicação para a SEMAD. Secretário, bom dia, obrigado pela entrevista. Sei que o seu tempo não é brincadeira, não é brincadeira, e o senhor se usou dessa entrevista e clareceu aos nossos ouvintes todo o processo da Secretaria de Administração e da Prefeitura de Ananideu. Bom dia e muito obrigado. Obrigado, Rui. Bom dia a todos. Tchau, tchau.